Aqui é a Anastasia! Ouvi falar, loucura vem de berço Camarão bom é nascido em cabro-bró A bebida é coisa que vira cirrose O cérebro derrete quando alguém cheira Ló, ló, ló Meu pai falava pra eu andar sempre na linha Só transar com canguizinha Pra as manhã de engravidar Nossa perfume sustentava meus neurônios Descobri que estando enrega com cerveja Pra aspirar só no vacilo, brô A natureza é inflacável Se o cara nasce mané Cresce mané Morre mané, mané Se o cara nasce mané Cresce mané Morre mané, mané Ouvi falar, loucura vem de berço Camarão bom é nascido em cabro-bró A bebida é coisa que vira cirrose O cérebro derrete quando alguém cheira Ló, 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 ló Meu pai falava pra eu andar sempre na linha Só transar com canguizinha Pra as manhã de engravidar Nossa perfume sustentava meus neurônios Eu descobri que estando enrega com cerveja Pra aspirar só no vacilo, brô A natureza é inflacável Se o cara nasce mané Cresce mané Morre mané, mané Se o cara nasce mané Ele cresce mané Morre mané, mané Ouvi falar, loucura vem de berço Camarão bom é nascido em cabro-bró A bebida é coisa que vira cirrose E o cérebro derrete quando alguém cheira ló, ló Meu pai falava pra eu andar sempre na linha Só transar com canguizinha Pra as manhã de engravidar Nossa perfume sustentava meus neurônios Eu descobri que estando enrega com cerveja Pra aspirar só no vacilo, brô A natureza é inflacável Se o cara nasce mané Cresce mané Morre mané, mané Se o cara nasce mané Cresce mané Morre mané, mané Se o cara nasce mané Cresce mané Morre mané, mané Se o cara nasce mané Ele cresce mané Morre mané, mané Resumindo Eu quero te comer Você não quer dar pra mim Não sei o que fazer Pra te deixar afim Eu só queria transar e te fazer gozar Gostoso Já disse tanta coisa E não adiantou E não adiantou Ainda estamos no elevador Eu só queria transar e te fazer gozar Hum, que gostoso Por mais que eu faça Eu não esqueço Dessa sua bunda E dos peitos não tem jeito Ô sua vagabunda Já tô de sangue cheio De todo esse clima De todo esse clima Você não sabe o que quer Não pode nem sair de cima Eu só queria transar e te fazer gozar Já falei tanta coisa E você não me ouviu Morena Lucifer Que eu conheci no Rio Pra mim chega de papo Vai pra puta que eu pariu Ei, a noite, baby Você só não pira o já Pula a janela e vem É hora de rodar A noite chama a gente Pra ver o que ela tem Tá todo mundo quente Pra ver se cruza alguém Eu não tenho seu nome E não quero saber Eu sei que tenho fome E é fome de você Esquece o namorado Que te respeita tanto Quem tá aqui do teu lado É tudo menos santo Não pensa no marido Que como é secretária Sou muito mais bonito E muito mais canalha Tome um gole de gin Suba na canoa Como se sente assim Tanto por se passar Vamos beber Vamos cantar Eu e você até o dia clarear Você vai gritar Vai ficar louca Só vai parar Quando eu fizer a sua boca, baby Vou te gritar, meu bem Dizer o que pensar Eu vou gritar também Até vener o ar Grave essas unhas, baby Faça o sangue descer Eu mato a sua sede É só você beber Segue sua saliva E o que mais tiver Puxando a mão na língua Quando você quiser Vamos beber Vamos transar Eu e você até o dia clarear Você vai gritar Vai ficar louca Só vai parar Quando eu fizer a sua boca Vamos beber Vamos transar Eu e você até o dia clarear Você vai gritar Vai ficar louca Só vai parar Quando eu gozar A sua boca, baby Todos os filhos da cidade Tão a nossa volta Só porque roubamos gasolina Só porque tomamos Alguns goles de whisky Só porque gostamos De cantar as meninas Todos os pais dessa cidade Querem a nossa pele E todas as filhas Desses pais querem o nosso calor Em todas as coisas que se faz Da que a gente apronta Enquanto eles nos perseguem A gente faz amor É nessa que eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vai Vai Todas as filhas que acontecem Tem o nosso dedo E todos os fásperas Tavam a gente sem ganhar E se quiser ficar vivo Não me acorde cedo Eu durmo de dia E a noite que eu quero afrontar Toda a cerveja da cidade A gente tem que beber E todas as filhas Desses pais a gente tem que quebrar Só porque botar Toda a nossa rebeldia pra fora E eu sinto chegar a polícia A gente vai se mandar É nessa que eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Fai 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 Legenda por Sônia Ruberti